E me derramaram nos Teus pés Mais perto quero estar, Senhor E Te adorar, no amor do que eu sou E Te render, Pai, Aleluia 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 Quando lutas vierem me derrubar Vimado em Ti eu estarei Pois Tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei Assim eu canto, dom e aleluia 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 Do teu coração Esconder nos teus braços Oh Pai Toda minha alma Desejo a ti Junto com os anjos Eu cantarei Tu és santo Exaltado Aleluia 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 Quero ver você não chorar Não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se adorna ser Você resistir e sorrir Se você pode ser assim Tão enorme assim eu vou crer Que o Natal existe E ninguém é triste E no mundo há sempre amor Vou dar um feliz Natal Muito amor e paz pra você Quero ver você não chorar Não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se adorna ser Você resistir e sorrir Se você pode ser assim Tão enorme assim eu vou crer Que o Natal existe Que o Natal existe E ninguém é triste E no mundo há sempre amor Bom Natal Um feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Pra você Pra você Pra você E no mundo há sempre Bate o sino Bate o sino pequeno Sino de Belém Já nasceu Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Mas na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Esse nosso lar Hoje a noite é bela Tudo eu e ele Vamos a campela Felizes a rezar Nosso lar O sino Que não perca em mim Para o Deus menino Nos abençoar Nosso sino Pequeno Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Mas na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Esse nosso lar Pede o sino Pequeno Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Mas na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Esse nosso lar Hoje a noite é bela Juntos eu e ele Vamos a capela Felizes a rezar Aço lá Pede o sino Pede o sino Sino Pede o sino Pequeno Nos abençoar Aço Sino Pequeno Sino De Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Mas na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Esse nosso lar Vem, mais uma vez agradecendo a presença de vocês E a gente se encaminhou pra última música Essa música fala assim de uma mensagem muito boa Que deseja pra gente, além desse Natal maravilhoso que nós teremos Um ano cheio de bênçãos e prosperidades E que essa prosperidade, que essa alegria, ela se estenda Ela parte daqui, invada o coração de vocês Posso invadir, entrar nas esferas mais importantes desse acordo Beijos mais altos aos menores sobre todos nós Porque nós somos um corpo só Sozinho, nada somos, nada podemos fazer Muito obrigado por tudo, gente Quem sabe esse ano Este ano, quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos braços pelo chão Veneno Plan�a Vou oath-o часто O caso diz situations Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Como em cada amanhecer Esse ano quero paz no meu coração E quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos Todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão Vão me arrancar O marcado que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Como em cada amanhecer O marcado que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Como em cada amanhecer O marcado que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce O marcado que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce O marcado que se foi O marcado que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce O marcado que se foi Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter